Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, um dia de alegria! Será que surpresa nós temos hoje para essa aula? Será? Crianças, se temos surpresa, hoje vai ter uma festa! Vou lhe varanar muitos danços para você, é o seu aniversário! Hoje o tema da nossa aula, o dia do seu aniversário, o dia do meu aniversário! E aí, crianças, qual é o dia do seu aniversário? O meu dia do meu aniversário, eu sei! Então, hoje nós iremos descobrir o dia, o mês do seu aniversário! Ai, Tia Mel, mas para a festa nós precisamos de quê? De uma linda festa, não é? Então, nós já temos aqui, ó, balões atrás de mim! E o que está faltando mais? O bolo que é principal da festa, não é isso? Hoje a gente canta parabéns às sobras velhinhas! Ai, que legal! E cadê o bolo, Tia Mel? Vocês lembram que na aula anterior, na aula de arte, nós preparamos uma gelatina colorida! Será se ela ficou boa? Será se ela ficou gostosa? E onde é que está essa gelatina? Vocês lembram que eu falei que era para vocês ficarem ligados? Porque na próxima aula nós iremos mostrar como ficou a nossa gelatina! Então, o nosso bolo hoje será diferente! Será a gelatina colorida! Tcharam! Olha como ficou, crianças! Ficou uma delícia, será? Ficou lindo! E aí? Vocês prepararam em casa a gelatina colorida de vocês? A minha, ó, já está aqui! E sabe o que eu posso dizer dela? Gente, ela ficou tão colorida! Sei que ela está muito suculenta! E o melhor disso é que... As crianças que são intolerantes poderão comer, porque essa gelatina, ela é zero lactose, porque a tia Mel é intolerante! Tem alguns alunos da tia Mel que também é intolerante! Zayana, quem mais? O Pedro, o Rafael e outros alunos, né? Então, agora vamos... No final a gente vai provar essa delícia, tá? Mas agora nós vamos para a nossa atividade do Caderno Ando! Peguem aí, tá certo? E vocês vão procurar essa página, ela não tem a... Essa atividade, ela não tem a página, então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para a mamãe, procurar ela, ó, você vai estar com o livro fechado e essa atividade do Caderno Ando, ela vai estar lá no final do livro atrás, aonde fica os anexos. Aí você vai procurar essa tarefa que é para casa, o dia do meu aniversário. O que você vai fazer nessa atividade? Escrever o dia do seu aniversário aqui, isso com a ajuda de quem está orientando você. Aqui nesse quadrado nós temos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A pergunta é o seguinte, pergunte a alguém da sua família qual é o mês do seu aniversário e marque o nome desse mês. Então, você vai marcar o dia do seu aniversário aí, você vai perguntar e no segundo questionamento diz o seguinte, no verso da folha, desenhe como você gostaria que fosse o dia do seu aniversário. Então, no verso, aqui ó, dessa tarefa, você vai desenhar como você queria o seu aniversário e assim você finaliza a sua atividade. Agora, tia Melri vai para um outro tema. Sabe o que, crianças? No nosso calendário, aqui do mês de outubro, nós temos o mês de outubro, nós temos os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São os dias da semana e aqui no dia 12, 12 de outubro, que vai ser numa segunda-feira, nós iremos comemorar, sabe o que, crianças? Dia 12 de outubro, a gente comemora o dia das crianças! E essa festa também é em homenagem a vocês, crianças do primeiro período e todas as crianças do mundo! Olha só que legal! Mas a tia Melri agora vai lançar um desafio para vocês. Depois que vocês realizou a atividade, que já aprovaram na receita, fizeram em casa aí, tá certo? Daí o que vocês vão fazer? O desafio é o seguinte, você vai gravar um vídeo breve, tá certo? E vai gravar esse vídeo da seguinte forma, minha brincadeira favorita, você vai dizer qual é a sua brincadeira favorita, tá certo? E vai marcar lá no Instagram da Escola do Marte Cego, tá certo? Que nós queremos ver esse vídeo e a tia Melri também quer que você tire uma foto dessa receitinha, combinado? E assim nós finalizamos a nossa aula, mas espere só um pouquinho porque nós vamos degustar, aguarde! E agora, gente, chegou o momento esperado, degustação da nossa gelatina colorida, zero lactose! Com muito cuidado, porque senão ela pode cair tudo, porque ela tá um pouquinho molinha! Gente, mas eu acho que tá uma delícia, eu acho não, eu tenho certeza! Ai, ai, ai! Vou fazer assim que é melhor, que aí ela vai cair! Oh, deslizou! Gente, que delícia! E aí, vocês estão servidos? Ai, que delícia, deixa eu provar! Hum! Hum, delícia! Tchau, tchau! Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula! Tchau, tchau!